As pessoas só respeitam quem se respeita. E o Brasil fez isso. Eu fui o único presidente do Brasil que fui convidado para participar de todas as reuniões do G8. O orgulho de um dia que embaixo daquela ponte, lá no Clicério, eu vi o BNDES assinar um empréstimo de 200 milhões de reais para a cooperativa de catadores de papel, aí eu falei, agora sim, que esse país... E o Brasil vai votar a ser um país em que você, quando chegar no aeroporto e mostrar o seu passaporte brasileiro, você vai ver o orgulho que você vai ser recebido. Durante séculos, o Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos e para a União Europeia. Achando que tudo que era bom para os Estados Unidos, era bom para o Brasil. Ou tudo que era bom para a Europa, era bom para o Brasil. Para chegar aí no aeroporto, tirar o sapato, para poder entrar lá. Ministro que tirar o sapato, deixará de ser ministro. Se tiver que tirar o sapato, volta para o Brasil. Sabe que nós não exigimos que ninguém tire o sapato aqui, porque tem que exigir da gente. Eu tenho uma guerra para fazer, mas não é contra o Saddam Zé, é contra a fome no meu país. E essa eu vou fazer, porque tem 54 milhões de pessoas que não estão comendo as calorias e as proteínas necessárias. E essa guerra eu vou vencer. A primeira coisa que eu vou fazer é o revogar-se em todas as leis de fingir o que ele fez, para a gente saber o que ele está escondendo. Uai, seu app de vídeos curtos. E aí